Novinha, ô novinha, vem pra cá, vem caroçar Chama suas amiguinhas que o show vai conversar Vou te mandar um papo, ver se presta atenção Quando o Rick comandar tu vai descer até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Tu vai descer até o chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai, vai Vai descer até o chão Novinha, ô novinha, vem pra cá, vem caroçar Chama suas amiguinhas que o show vai conversar Vou te mandar um papo, ver se tu me escuta Quando o Rick comandar tu vai tremer da sua bunda Treme a bunda, treme a bunda, treme a bunda Treme a bunda, treme a bunda, treme a bunda Vai, 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 vai tremer da sua Treme a bunda, treme a bunda, treme a bunda Treme a bunda, treme a bunda, treme a bunda Vai, 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 vai tremer da sua bunda Bunda, a bunda, a bunda, a bunda, a bunda Vai tremer da sua, treme a bunda Treme a bunda, treme a bunda, treme a bunda Treme a bunda, treme a bunda Vá, 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 vá Vou tremer Novinha, ô novinha, vem cá dançar, rapaz Quem tá chamando é o B.O., você vai segurar o B.O.? Novinha, ô novinha, vem pra cá, vem cá dançar Chama suas amiguinhas que o show vai começar Vou te mandar um papo, vê se presta atenção Quando o Rick comandar, tu vai nascer a tela, tchau Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai, vai descer até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Vai descer até o chão, vai no chão, vai no chão Chão, vai no chão, chão, vai no chão, vai Chão, vai no 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 chão, vai Vai descer até o chão Novinha ou novinha vem pra cá, vem cá dançar Chama suas amiguinhas que o show vai começar Vou te mandar um papo ver se tu me escuta Quando o Rick comandar tu vai tremer no bar Vou tremer a bunda, tremer a bunda, tremer a bunda Tremer a bunda, tremer a bunda, vá, 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 vá Tremer a bunda, tremer a bunda, tremer a bunda, tremer a bunda Treme, 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 treme a bunda, treme a bunda, vá, 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 vá Treme a bunda, 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 vá, vá Vai tremer na sua bunda Isso é novidade, isso é lançamento Smith Reproduções, rapaz Terceiro de qualidade Pega, quer sucesso?